Elaborar estratégias para estimular a competitividade do Brasil e a produtividade industrial. Hoje começou o trabalho dos grupos que vão discutir propostas para incentivar a produção nacional. Os grupos de trabalho foram criados a partir de um documento da Confederação Nacional da Indústria, com 42 propostas para o setor. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, lembrou das medidas tomadas pelo governo para proteger o trabalhador no cenário de crise internacional, como a desoneração da folha de pagamento e os incentivos fiscais para a indústria. Entre as áreas em que será preciso acelerar investimentos para incentivar a produção industrial, o ministro destacou a necessidade de avanço na infraestrutura de portos e ferrovias, obras de mobilidade urbana e que garantam o fornecimento de energia elétrica, inclusive com a contratação de parcerias público-privadas. Qual é o resultado final desses grupos de trabalho? É propor um grande pacto pela competitividade no Brasil, com responsabilidade, com objetivos, com estratégias, com metas e com prazo. E nós vamos analisar no governo e vamos, enfim, provavelmente na segunda semana de dezembro, estabelecer esse pacto que vai ser uma orientação estratégica para os novos ministros que vão assumir. Os grupos de trabalho que vão discutir a agenda da indústria foram divididos em oito eixos temáticos, entre eles infraestrutura e logística, comércio exterior, desburocratização e compras governamentais. A ideia é melhorar a competitividade da indústria brasileira, enfrentando a crise internacional e a disputa por mercados. Nós, certamente, vamos começar, ministro, um novo ano com uma nova proposta, novas medidas e com condições de estar mudando o perfil da indústria brasileira. É preciso, realmente, uma mobilização de esforço do governo, coordenando essas frentes para poder enfrentar essa nova realidade. A grande meta, no meu entender, deve ser qual é o nível de competitividade que nós precisamos atingir em todas as frentes, nos custos do governo também, para ter padrões de crescimento econômico e até nas necessidades sociais. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a criação de grupos vai melhorar a qualidade da atuação do governo. Nós estamos, de fato, criando uma governança, uma capacidade de coordenação compatível com o tamanho do desafio. E, nesse sentido, mais uma vez, eu sou muito otimista. Acho que nós vamos dar conta do recado. Estamos sendo beneficiados por esse bônus eleitoral de dois meses para preparar a agenda e poder já estar implementando vários aspectos estruturais desta agenda já em 2015, no início do ano.